Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager, bora jogar? Bom galera, eu tô aqui hoje com a skin do cavaleiro do jogo Shovel Knight, o cavaleiro da pá, certo? Ele é de um outro game 2D muito bom, a gente vai jogar com ele hoje, tô com essas asas de esqueleto e vamos lá. Bom, no último vídeo eu perguntei pra vocês qual inventário tá lotado? Oxê, no que investir, no que gastar nossos pontos? Ainda tá lotado? Meu Deus, deixa eu vir aqui no mercado, agora tá pra cá galera, tá bem aqui em cima, mercadinho, deixa eu vender essas pedras, tá bom. Vendi um montão de pedra, aqui deixa eu fazer lingueta, 500 lingueta de ouro, nossa é muito ouro, olha, Jesus do céu. Vamos ver aqui, vocês falaram pra mim, vocês na verdade não, uma pessoa só falou pra mim as técnicas, pra mim investir, pra mim ir pro caldeirão, pra começar a mexer com magia, vocês querem com magia, né? Então tá bom, então vamos com magia. Vamos lá, vamos desbloquear. É alquimia. Tome-lhe. Aí pediram também Poções iniciantes, pergaminhos iniciais, magia, genialidade, ué! Inscrições, alquimia, inscrição, alquimia, inscrição eu já tinha, alquimia e combate, mas na onde tá o combate, rapaz? E agora, onde será que tá o combate? Desconfio que uma dessas duas habilidades aqui abre outra, né? E desbloqueia opções de nível iniciantes, eu vou pegar essa aqui, que ganha XP. E agora sim, acho que abriu o combate, aí ó, genialidade, alquimia e inscrições. Como inscrições eu já tinha, eu briguei essa, essa e agora eu vou pegar o combate, pra gente poder pegar a espada. Golpe de gelo não, golpe de gelo não, agora eu vou pegar esse cara aqui, véi. Vamos pegar ele, tomara que seja ele que faça o bloquinho. Tem espada agora, né? Olha, espadinha de osso. Uh, espadinha de osso, aí sim. Será que a gente vai parar de usar picareta? Vamos fazer o caldeirão, vamos fazer o caldeirão, magia, magia. Ó a espada, galera. Espada de osso. Caso 50% mais danos nos inimigos. Max, magic, it's a magic, pronto. Dois caldeirãozão, o que dá pra fazer aqui? Bomba e poção de cura. Vamos ver o upgrade na espada, galera. Ah, espada já dá pra fazer o upgrade, véi. Vamos fazer. Eu quero abrir os bloquinhos pra completar as ilhas, véi. Eu vi isso num vídeo do cara gringo, que tem os bloquinhos. Não, na verdade eu vi no vídeo do Metal Bear. Foi pro cara gringo não, foi no vídeo do Metal Bear, véi. Deixa eu ver. Ah, espada, a espada. Uh, causa 100% de danos nos inimigos. Os inimigos matizam e conferem moedas, aí. Bom, galera, ó. A gente não tem muito o que fazer. A gente tem que ficar minerando, esperando encher o XP ali. A gente tá cheio de itens, tá? Então o que eu vou fazer, cara? Vou fazer moeda. Ah, robótica. Nossa. Vou fazer moedinha aqui. Não. Ah, vou ter feito um monte. Vamos descer aqui pra ver se a gente consegue pegar esse bicho vermelho aí que tá pedindo ali. Onde é que desce? Aqui, aqui. Opa. Vou testar a espadinha. Cadê o bicho? Venha, bicho. Venha, bicho. Venha. Venha, maligno. Nossa, essa espada é forte, sinistra, mano. Aqui, ó. Venha. Tome. 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 Cara, o que que é flores? Ah, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar comprar ilha. Comprar 5 mil e 5 mil. 4 mil. Tá. 4 com mais 5, 10. Vamos tentar comprar essa. Essa. E essa. Beleza. Belezura. Tome na lata. Ui. Tome. Vamos colocar aqui umas pontezinhas pra nós. Venha, venha. Venha. Venha cá. E deixa eu pegar essa aqui também. Pra completar. Pronto. Vendi tudo. Peguei 56 mil. E vou... Comprar mais terra. Vai. Ah, mano. Não consigo ver os preços aqui embaixo. Ah. Quanto que tá isso aqui? Nossa. Oito mil. Oito mil. Não consigo ver esses preços, cara. Deixa eu comprar só um pra ver o preço. Não. Ué. O que que acontece com esse jogo, velho? Esse jogo tá louco. Não dá pra ver. Deixa eu ver aqui em cima, então. Vai já que lá embaixo não dá pra ver. Tá bugado, cara. Pegou 37 mil. Vou pegar essa aqui. Nossa. Que agora é só a ilha de 10k pra cima, hein, velho? Nossa. É só a ilha de 10k pra cima. Tem essas aqui que eu não consigo comprar, mas essas duas aqui eu consigo. Pronto. Agora acabou. Cumpri a ilha sem ver, velho. Caramba. Que zoado. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Tem muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. A gente tá ganhando muito dinheiro. Tudo que eu peguei eu vendi, galera. E olha aí. Já tá tudo lotado de novo, mano. Tá. Vamos entrar aqui. Primeiro aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Templo de fogo, galera. Vamos explorar esse templo? Então a missão de hoje é explorar o templo de fogo. Vamos lá. Espadinha. Pra direita aqui. Tome. Tome, filho. Rapuzel. Torna. Templo de fogo. Vamos pra cima. Oxa, oxa, oxa. Oxa, oxa. Uh, vou pro raio. Vou pro raio. Beleza é mais forte do que o arco. Aqui trouxe o aldinho. Uh, olha o vo... Fui queimado. Fui queimado vivo. Nossa. Corri. Passei. Ué. Ah, acerta. Aperta. Ah, beleza. Não sei qual que é a sequência. Meu, e agora? Qual que é a sequência? Onde tá isso? Ixi, ixi, transvaldinho. Acho que tem algum lugar do mapa que vai mostrar o caminho da sequência. Uh. Tem boazinha aqui. Aqui é boaz. Até que enfim, mano. Vamos enfrentar um boaz, mano. O boaz. Opa. Já peguei a chave? Já é a chave dali? A energia tá baixa. Calma aí. Vamos comer um frutinha. Uma carninha pra recuperar meu coração. Ui, ui, ui. Ah, abriu aqui, ó. Beleza. Vem aqui, transvaldinho. Deixa eu usar a espada. Oh. Só aqui no capoeirista, filho. Toma, toma. Joguei muito Bide of Ice aqui, rapaz. Você acha que você vai me pegar? Não vai, não. Oh. Essa porta aqui. Não consigo queimar ela. Tome. Não. Não. E se eu cavar aqui? Não dá pra cavar também, não. Ele não abre. Beleza. Opa. Esses bichos não altam aqui. É melhor... Raio. Ih, muito chifre de demônio, hein. Ui, anjo. Caraca. Outra chave? Uh, a chave vermelha. O que você acha que é pra chave vermelha? Isso. Melhor eu comer. Ele tá com muita cara de resposta, velho. Do enigma. Não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos ver. Vamos ver o que a chave vermelha abre. Aqui, achei. Ah, agora a chave é verde. Chave verde. A chave verde tem que ser aqui. Ai. Diz que veio. Como? Eu nem vi. Não, a chave verde eu já sei onde que é. Eu lembro muito bem de Off-Eyes aqui, né, galera? Aqui é a chave verde. Oh, balzão. O que que veio? Use para explodir objetos e inimigos. Nossa. Vara de fogo. Ah, já sei, já sei. Pega fogo. Ah, pega fogo nos bagulhos, velho. Tá desconfiado. Pega fogo nas portas que tem essas vinhas. Uhum, muito bom, cara. Ali não tem nada. Ali tem o boss, mas eu não vou ali ainda. Acabo que eu sei que tem segredo aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pronto. Pega a chave do boss. Beleza. Também não tem nada. A gente vai voltar ali. Vamos voltar lá no começo. Vamos evitar de comer... De comer carne. Deixar carne pro boss. Vamos voltar lá no começo. Aqui, ó. Pra esse lado aqui. Eu sei que tem uma porta aqui. Isso. Além disso, tem um negócio de acender ali em cima. Aqueles lugares... Olha. Que liso. Ih, é bom, hein. Tem aqueles botões pra acender, pra apertar ali, mas eu não sei. Tá dentro. Ih, será? Será? Respira. Aqui, ó. Vai. Tá baixo. Meu Deus. Meu Deus. Aí, a última. Caraca, velho. Que coisa difícil de acender. Porque a bolinha... A bolinha não sai reta. Ela sai toda torta. Aí, ó. Agora sim. Agora sim, querida. Vamos comer tudo isso aqui. Vamos comer um cara desse aqui. Não, não dá. Tá, agora a gente vai no boss. Vamos pro boss. Eita. Tome, tome. Ó, raiozão, raiozão, raiozão. Ele é do fogo, ele é do fogo. Ele não vai... Uh, ele não vai, ele não vai sentir. Toma. Bom que dá pra usar os dois, ó. Tô, ó. Só na fechada, só na fechada. Aí. Não acerta. Não acerta, não acerta, não acerta. Vamos lá, vamos na espadada. Bossa, torão, bossa, torão. Ai, 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 ai. Sai na espadada. Toma. Parece que ele é vulnerável ao poder de fogo, velho. Jesus do céu. Eu usei um bagulho ali, mano, nele. Foi sem querer, foi sem querer. Eu usei, eu usei o... O negócio de explosão, velho. Ou foi ele que usou? Não sei, velho. Eu não sei. Ó. Uma espadada. Ah! Esse aqui foi fácil. Só fica invocando bola, bicho. Esse aqui foi facinho. Aê! Confira apenas aqueles que concluem o templo do fogo. E uma orbezinha. Orbezinha pra aumentar meus atributos. Essa orbezinha, eu vou tacar um nível nela. Vou tacar um nível nela. XPzinho. Nível 74. A nossa barra já tá grande. Eu só quero aumentar o coração. Mas tá tranquilo, velho. Não tem importância, não. Passamos o tempo do fogo, galera. Ah, moleque. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. O tempo do fogo. A gente passou o tempo do fogo, certo? E agora vocês têm mais algumas dicas aí. Eu preciso de dicas, galera. Pra mim poder explorar essas ilhas aqui, ó. Tem muitas ilhas, tá ligado? Certo? A gente já liberou os pergaminhos. Na próxima... Na próxima level, a gente vai liberar as poções. Beleza? E tem também a... A parte de cozinhar também tem que liberar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no like, galera. Se inscreve no canal aí. Certo? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Um grande abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau.